Tu tem a medida exata, meu sonho era eles cantarem essa música pra mim E hoje a gente tá tendo a honra de cantar ela com eles Eu vou te ouvir também Que prazer, cara Porque veio me procurar Eu tava muito bem sem te ver Meu coração não vai aguentar se outra vez me tocar Sei que vou me entregar a você Por mim você pode voltar Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer ou chorar Por você a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É, o amor quando acerta vem no coração Deixado ser saudade virou obsessão Acaba machucando quem a gente ama Amar É, mas temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata Nós somos muito mais que o prazer da cama Por mim você pode voltar Por mim também Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer ou chorar Por você a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É, o amor quando acerta vem no coração Deixado ser saudade virou obsessão Acaba machucando quem a gente ama Amar É, mas temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata Nós somos muito mais que o prazer da cama Na cama Uou, 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 uou João Pedro e Cristiano Hugo e Guilherme Obrigado Obrigado, meninos Obrigado, seis